Olá, meus pequenos e grandes jogadores! Hoje vou mostrar o quarto jogo, o que estava faltando daquela caixa antiga de conjunto de jogos estrela. Aqui no canal já temos o jogo de damas, o ludo, o jogo da trilha e finalmente vamos conhecer o jogo damas chinesas. Vem cá jogar, eu sou a Ká e apesar do jogo chamar damas chinesas, sua origem vem do jogo alma, que significa saltar. Oficialmente o berço do jogo damas chinesas é a Alemanha, que inicialmente se chamava de Stern Alma ou jogo estrelado devido ao formato do seu tabuleiro. E agora, mostrando como se joga! O tabuleiro do jogo tem o formato de uma estrela, com um hexágono central. A minha versão artesanal foi feita com EVA e confesso que me apaixonei pelo resultado. O mais comum é termos tabuleiros com 10 casas na ponta de cada estrela, mas originalmente existia um 15, decidi fazer o meu no formato original. Cada ponta da estrela é de uma cor e pertence a um jogador, ou seja, pode-se jogar com até 6 jogadores. E portanto, temos 15 peças para cada uma das 6 cores. As minhas peças foram moldadas em massinha de biscuit. No início do jogo, as peças de cada jogador preenchem as casas da ponta da estrela na cor correspondente, desta forma. O objetivo de cada jogador é levar todas as suas peças até as casas da ponta oposta da estrela. Aqui no meu tabuleiro, por exemplo, as peças laranjas devem ser levadas até a ponta de casas amarelas. As peças amarelas até a ponta de casas laranjas. Vermelho com verde e o azul com lilás. Para um jogo com dois jogadores, deve-se escolher as cores de duas pontas opostas. Por exemplo, vermelho e verde e colocar as 15 pecinhas, jogar com as 15 peças. Para três jogadores, deve-se escolher as cores de forma que as pontas fiquem intercaladas. Por exemplo, azul, verde e amarelo, ou lilás, vermelho e laranja. E para a partida não ficar tão demorada, é aconselhável jogar com apenas 10 peças. Tira-se as primeiras cinco peças de cada jogador. Então, este seria o tabuleiro para se jogar com vermelho, laranja e roxo. Três jogadores. Para quatro jogadores, escolhe-se quatro cores, desde que duas a duas estejam opostas. Lilás oposto ao azul, amarelo oposto ao laranja. E também pode-se jogar com apenas 10 peças para cada jogador. Para cinco jogadores, uma ponta qualquer ficará livre, no meu caso a verde. E tanto para cinco como para seis jogadores, deve-se jogar com 10 peças, porque senão o jogo vai ficar muito longo. Na sua vez, o jogador escolhe uma de suas peças para movimentar. E o movimento consiste em andar para uma casa vazia, adjacente. Ou soltar uma peça sua ou adversária, pousando na próxima casa que deve estar vazia. Saltos múltiplos são permitidos e durante o salto você poderá mudar de direção. Vermelho salta o azul, salta o lilás, salta o laranja e salta este vermelho. Este não é um jogo de captura, e sim de corrida. Portanto, as peças que foram saltadas permanecem no tabuleiro. E as regras são apenas essas. Vou agora dar duas dicas. Embora cada jogador possa fazer maior número de saltos consecutivos, nem sempre essa é a melhor tática. Principalmente se tiver a chance de criar um obstáculo bloqueando peças do seu adversário. A movimentação deve ser sempre feita em grupo. Ou seja, se movimentar as peças em conjunto, verá que irão surgir mais opções de realizar saltos múltiplos. E dessa forma, avançar mais rápido em direção a ponto oposto. Não se esqueça da última peça para gastar não fique para trás e demore muito mais para chegar ao destino. Espero que tenham gostado do vídeo e que desfrutem belas partidas com seus familiares. Nos vemos na próxima e não se esqueçam do mais importante. Divirtam-se e obrigada por assistir!